Os silogismos são formas lógicas compostas por premissas, vamos sublinhar, e uma conclusão que segue delas. Então, silogismo, nós vamos ter duas premissas e uma conclusão. Um exemplo de silogismo válido é? Então você tem que ter um exemplo de silogismo válido. Para ser um silogismo tem que ter uma relação entre elas. As duas primeiras vão representar as premissas e a última a conclusão, tá legal? Então vamos lá, Curitiba é capital de estado. São Paulo é capital de estado, Belém é capital de estado, isso tudo é premissa, né? Também aqui, você falou de Curitiba, São Paulo não tem uma relação entre elas. Então, forinha, tudo premissinha, né? Cadê a conclusão? Alguns gatos não têm pelo, todos os gatos são mamíferos. Alguns mamíferos não têm pelo. Opa, aqui eu vou montar o diagrama, correto? Porque eu tenho duas premissas e a conclusão que está relacionando o mamífero e não ter pelo. Tudo bem? Tem o gato ali igual. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos montar o todo. Todos os gatos... São mamíferos, então todos os gatos são mamíferos, ok? Alguns gatos não têm pelo, então quem não tem pelo vai pegar lá. Não tem pelo vai pegar lá. Né? Alguns gatos não têm pelo. Aí a conclusão foi, alguns mamíferos não têm pelo, com certeza, né? Então qual é o meu gabarito letra B, que torna esse, que faz esse argumento, esse cirurgismo ser válido, né? Então, vamos lá.